Fala galera do Clown of Mifor Evolution, estamos em mais um vídeo e hoje vamos falar sobre a Tamashination 2023, as possibilidades que deve vir por aí na feira que começa em novembro, certo? Finalzinho do ano aí. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e bora para o vídeo. Bom, ano passado foi uma feira, eu coloco ela que foi uma feira média, não teve tanto destaque assim, teve só o Thor X, que foi o único item X que foi apresentado e de fato anunciado, o Seiya Kamui Metal X foi mostrado novamente, nenhuma novidade, o Seiya V1 Mangá também foi mostrado, 1.0. Tivemos também o Saildin que já apareceu, também voltou. Tivemos do 1.0 o Mouzes de Baleia voltou aí, bonito, e o Misty Revival, né? Só que... E aí? E os V3, certo? Mas eu acho que em comparação com outras feiras ela foi assim, é legal, boa, média ali tá ok, mas pra mim, desses últimos anos aí, a de 2020 foi a que deu um boom, um gás na coleção, né? O Hades do Metal X, depois de 2021 com o Tanatos e o Hypnos, deu um boom aí, legal. Bom, o que poderá apresentar novamente aí na Tamashination 2023? E que de Fênix V3, óbvio, vai voltar. Acredito muito na volta do Mouzes de Baleia e na possível apresentação oficial mesmo, né? Ali finalizada do Misty de Lagarto, uma versão Revival. Talvez não vão colocar com o nome de Revival, mas outro nome. Também a apresentação da Tena Kamui, que já tá aparecendo nas feiras, com o set dos V1, edição do comemorativo de 20 anos. Cara, Guerreiro Deus, faltam dois. Eu acho que eles vão acabar apresentando. Temos ainda bastante chão pela frente ainda até a Tamashination, pode ter algum anúncio já antes de apresentar. Então acredito que tanto o Mime quanto o Fênix podem aparecer na feira, certo? E também, cara, tá bem... E também as figuras do filme, devem... Cara, tá demorando demais pra falar das figuras do filme, né? Do live action. Mas se até agora não mostrou, deve mostrar em breve, nas próximas Tamashiro World Tour, devem apresentar. Mas eu acredito que o que vai de fato aparecer vai ser um compilado de tudo que já aconteceu outras vezes. É um compilado de tudo que apareceu na Tamashiro World Tour, certo? Vão apresentar tudo o que já foi apresentado e talvez uma coisinha ou outra para o ano que vem, né? A sigla do filme devem aparecer em breve aí na Tamashiro de Xangai, certo? Que é o ponto forte mesmo de Santa Ceia, é no Oriente. E creio também na V1X, cara, agora você desiste, esquece isso aí. Isso aí agora não tem nem o que falar. Já vai ser mais 10, 20 anos aí sem V1X. Mas acredito de forma, o Seiya Metal X Kamui deve ser um item que vai aparecer e deve ter um anúncio aí na própria Tamashiro, né? Mais pro ano que vem, lá pro meio, ou às vezes até no final do ano, mas deve aparecer e sim. Acho que ele ainda demora um bocadinho. Mas, mas, os cavalheiros de prata, o set de prata com o Mouss, o Mish novamente trazendo aí. Item de feira, eu acho que não deve ter. Acredito. Ano que vem, ano passado não teve. Esse ano tá tendo o Seiya V3 Gold, né? Da linha X. Acho que não vai ter, provavelmente não vai ter para a Tamashiro Nations esse ano, não. Vamos ver. Outra coisa também que acredito que possam estar mostrando, talvez, talvez, eles possam estar resgatando os Espectros, né? Que é o que muita gente vem pedindo e foi esquecido há um bom tempo. Já tem uns 3 anos aí que não aparece nada do set dos Espectros. A Cabral de Prata tá bem fiel aí. Então acredito mais que seja algo compilado do que apresentaram durante o ano ainda a Tamashiro Ode Tu. E uma coisinha ou outra aí, como os Guerras dos Deuses, finalizando o set, sem Odin novamente. Talvez possam estar aparecendo aí, beleza? E aí, o que vocês acham que de fato vai aparecer na Tamashiro Nations 2023? Tá faltando muita coisa. Mas nós vamos falando aí ao decorrer do ano e o que for mostrando também na Tamashiro Ode Tu 2023. Beleza? Deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e fui! Tchau! Tchau!